Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os dados assombrosos que saíram aí em relação à economia do Brasil. Realmente ficamos aqui impressionados, se bem que, como vamos mostrar, não é mesmo? Vejam aí, já estão falando de uma queda de 9,1% no PIB do Brasil. Lembrando que naquela época da Dilma Rousseff, onde o Brasil se encontrava completamente quebrado na parte fiscal, chegamos a cair então 3,6%. E como já havíamos adiantado aqui nesse canalzinho que você fala, não é mesmo? Quando começaram a falar que não ia ter crescimento, já falamos que a queda seria muito profunda. Quando falaram que era 2, a gente falou que ia ser mais, 3, 5, mais. E agora já chegaram em 9,1% e falamos novamente, ainda está muito aquém do que será realmente a queda. Maravilha pessoal, então antes de mais nada, vamos comentar as nossas mensagens de sempre. Esperem só mais um pouquinho aí, estamos quase reabrindo novamente os grupos de WhatsApp. Então esperem aí, ainda recebemos muitos e-mails. Temos também uma comunidade no Telegram, agora é um canal que entrou aí no grupo antigo, migre para o canal novo, que em agosto vamos desativar. E temos também um canal pago exatamente para estratégias, como o que ocorreu em março. E graças a Deus aí conseguimos tirar um belo lucro. E novamente a carteira anticrise, que há muito tempo já vem dando um retorno excelente. Mas novamente a gente é estudo, não é ficar rico, não é ganhar dinheiro fácil. As pessoas que querem investir rapidinho, um, dois meses para tirar a barriga da miséria, esse não é o local correto. Nosso canal é realmente muito estudo e trabalho, pessoal maravilha. Então vamos continuar falando aí desses números, são realmente incríveis. Vejam a Espanha e a Itália, falamos aqui o tempo todo. São realmente dois países que vão fazer a União Europeia quebrar, não é mesmo? Porque vão requisitar muito dinheiro da Alemanha. E vejam aí, em décimo está exatamente ela, o país aí que nutre, sustenta exatamente a União Europeia. Então que coisa, são números realmente alarmantes. E para 2021, vejam aí, todas as perspectivas são realmente que o PIB suba, não é mesmo? Então não estão contando de forma alguma com uma segunda onda. Segunda onda essa aí que já faz os mercados financeiros ao redor do mundo todo ficarem muito preocupados, né? E já começaram aí as quedas muito profundas. Maravilha, pessoal. E olhem aí, antes de entrar aí nas coisas ruins, né? Que estão ocorrendo realmente. Temos aí uma gratidão enorme, uma grande satisfação de ter recebido então, né? Uma mensagem ali do professor Luiz Antônio, do Chequemate Global. Então, mais uma vez, né? Quem não conhece essa série, siga. Não ganhamos coisa alguma falando aí deles. Falamos realmente porque são pessoas, né? Não sei se o professor aí tem um amparo de outras pessoas, né? É um grupo ou é só ele. Mas ele se apresenta como só ele. E realmente é um cara aí extraordinário, que traz um conhecimento, né? Que novamente na mídia principal aí nunca se viu e nunca se verá, tá certo? Então, é uma pessoa aí que admiramos muito. E temos então uma enorme gratidão de termos citado ele num vídeo. E ele nos respondeu e a gente respondeu novamente. Então, né? Se ele assistir esse vídeo mais uma vez, um grande abraço. Continue assim, professor. Nós sabemos, né? Que não é fácil. Isso aí toma um tempo muito grande na nossa vida. A remuneração não é nem de perto suficiente para todo o esforço que a gente tem. E ele então, né? Que nem se está monetizando aí no canal. Então, vamos dar uma força para ele aí, pessoal. E um grande abraço realmente, pessoal. A gente acredita que pessoas como ele aí ou vários outros canais, várias pessoas aí que temos associados e nos nossos grupos, o Avelino, o Doutor do Trade, várias pessoas aí muito bacanas que realmente acreditamos que podemos fazer um Brasil melhor. Maravilha, pessoal. E aí, vamos só citar aqui uma coisa rapidinha no nosso último vídeo, né? Falamos aí do Banco Central suspendendo os pagamentos e recebemos uma enxurrada de críticas. Exatamente porque não, o Estado não deve monitorar. Então, só mais um comentário, né, gente? Nós trabalhamos aí nesse setor de banco. Nós não falamos por teoria, nós não falamos por leitura, não. Nós vivemos essa questão. Essa questão de pagamentos no Brasil, né, pessoal, não é só uma questão de monitoramento, de fiscalização, pessoal. Tem aí, né, verdadeiros quartéis generais do tráfico, de bandidagem, realmente prontos para qualquer alteração em boletos, em pagamentos, né, em transferências bancárias no Brasil. Assim que fica online, né, eles já estão prontos para fazerem aí uma enxurrada de fraude, realmente, né, gente? Então, são verdadeiros quartéis generais, pessoal, né, do mal, entendeu? Então, esse foi o nosso comentário, né? É óbvio aí que, e isso falamos, inclusive, no vídeo, óbvio que é uma questão política que corta, né, o livre-arbítrio das pessoas, né, em última instância, o livre-mercado, com certeza. Mas, né, essa vivência de mercado bancário nós temos, e a gente fala, pessoal, isso aí vai além de uma questão do mercado financeiro. Isso é uma questão de policiar, tá certo? Então, é uma questão aí muito importante, mas também ficamos muito felizes, né, que vemos aí o Brasil por muitas gerações teve aquele conceito, né, nas escolas, inclusive está infiltrado aí nos artistas, na mídia, que o governo tem que bancar todo mundo, que o governo é o paizão, né, da nação, e vendo que muitos jovens ficam tão bravos, né, quando a gente fala minimamente uma fiscalização ou algo assim, isso nos dá uma esperança, né, por incrível que pareça, apesar das críticas, né, isso nos dá muita esperança, tá certo? Porque realmente a gente acredita que, a partir do momento que o povo brasileiro, e isso, jovens, né, tem um papel muito importante, pararem, né, de colocar a culpa e o destino das suas vidas no governo, o país vai melhorar muito, tá certo, pessoal? Então, a primeira questão é essa, né, entendam que não é uma questão simplesmente de mercado financeiro, é uma questão de polícia, e, em segundo lugar, ficamos realmente muito felizes que o povo brasileiro está mudando. E se a gente, de novo, né, se esforça tanto no canal, tem aí tantos canais junto conosco, associados, muito bacanas, é realmente como esperança que o Brasil vai mudar, e dá pra mudar sim, pessoal, tá certo? Maravilha! Isso sim é maravilha, né, a gente sempre usa aí de uma forma, né, de brincadeira, mas isso realmente é uma maravilha. E vejam aí, né, antes de entrar, então, nas questões, aí vamos falar bastante sobre várias informações do mundo, ficamos impressionados ali com o site investing.com, que sempre falam, né, realmente bombam aí de informações pra todo mundo comprar, e só no dia de hoje, aí, 25 de junho, vejam, né, duas matérias que parecem que saíram aí, né, do nosso canalzinho, então, olha só, né, a maior desconexão entre os preços, né, das ações e os lucros. Na história do mercado, vejam, hein, pessoal, um canal aí, um portal, na verdade, né, que todo mundo do mundo inteiro acessa, inclusive essa parte, né, que é a parte ali dos Estados Unidos, e um outro analista falando, né, que o ouro está quase batendo, o ouro já bateu as altas aí de 2012, então, recorde de oito anos, e já estão falando, então, de 1.800, né, que seria, a onça, que seria exatamente o maior, a maior cotação histórica do ouro em dólares, né, então, vejam a mudança do mercado, realmente, para quando aquilo ocorrer, ficar aí todo mundo esperto, né, que coisa, realmente, que mudança, né, gente, que mudança. E vejam aí também, trouxemos um post, né, nosso querido Tavi Costa, também um outro cara aí sensacional, ele e o URIT, hein, gente, vejam aí o último vídeo do URIT, falando aí, né, do Banco Central comprando, né, dívidas corporativas, já falamos isso bastante aqui no nosso canal, mas é diferente, né, pessoal, temos que pensar que o nosso canal é pequeno, não temos aí, né, nenhuma associação com grandes corretoras, mas o URIT não, ele tem, né, um meio social ali muito importante, ele é de universidade, então, ele se posicionar, da forma que ele se posiciona, também é um cara, né, que nos dá esperança também no Brasil, de que ele pode perder muito, né, falando isso daí, muitos bancos e corretoras ficam bravos com ele, com ele com certeza, e mesmo assim ele se posiciona, então, também, mais dois nomes aí, né, que nos fazem ter esperança, o Tavi Costa e o URIT, um grande abraço aos dois aí, se um dia, né, escutarem o nosso vídeo e mandarem uma mensagem também, seria muito legal. Então, vejam aí, né, o número de pessoas, né, que estão viajando, né, com aviões, e aí, né, o Tavi Costa foi lá e falou, você não pode imprimir, né, com impressão, você não pode fazer com que as pessoas vão até o aeroporto, né, e como o Tavi Costa, né, está há muito tempo aí longe do Brasil, ele está subestimando, olha aí, o que falamos do governo, né, gente, essa praga maldita que é o governo, olha aí, o governo pode comprar 100 milhões de reais em passagens da Gol, diz CEO. Gente, de novo, né, só um alerta a essa questão, né, a gente brinca bastante, mas assim, nunca, né, gente, nunca na história realmente, né, da humanidade, houve uma injustiça como essa, né, pessoal. Pensem o seguinte, esses 100 milhões em passagens, né, com certeza vai fazer aí com que menos pessoas sejam mandadas embora, né, dessas empresas, maravilha, né, mas será que vai ser congelado os bônus enormes dos diretores, né, ou mesmo eles não receberem, né, eles não receberem, será que todos aqueles bônus que eles tiveram de alguma forma vão ser utilizados agora no futuro? É óbvio que não, né, pessoal, é óbvio que não. Então, sem dúvida alguma, né, não há, não há injustiça como essa, tá certo, pessoal? No momento que a empresa lucra, os CEOs, aí os acionistas ganham muito dinheiro e no momento que tem uma crise, o governo está comprando com o nosso dinheiro o produto dessa empresa, tá certo? Então, só realmente, né, aquelas matanças horrorosas aí que ocorriam na antiguidade e que hoje não precisa porque se pega o dinheiro do povo e se aplica nas empresas, né, de uma forma aí completamente, é longe, né, de qualquer princípio moral, ético, e aí está. Então, deixa aí, mais uma vez, a nossa, né, indignação em relação a isso. Tá certo? E aí, mais uma questão, pessoal, sempre falamos aí, né, do Bitcoin, não vamos aí, né, arranjar mais problema nesse vídeo aqui, já tomamos críticas suficientes no último, mas aí está, né, sempre falamos aí que, com todo esse absurdo que estão fazendo nas moedas fiduciárias, não é mesmo? Tende realmente a quebrar as moedas que a gente conhece aí das nações, e aí o ouro, a prata, né, e alguns analistas grandes já se posicionam em Bitcoin, mas esse gráfico aí também que circulou entre os nossos grupos é muito interessante, vejam novamente a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500. Gente, é algo inacreditável, tá certo? Então, fica aí mais uma vez, né, a nossa questão, a nossa mensagem, que certamente, né, o Bitcoin vai ser usado, então, como, né, um ativo aí nesse momento que as moedas fiduciárias quebrarem, mas, né, a segunda onda de queda aí absurda que vai ocorrer nas bolsas, não tem como, né, o que a gente sempre fala aqui, uma hora o valor da ação versus o profit, né, o lucro vai ter que ser escancarado aí, não vai ter jeito, e nesse momento muito certamente, aí está a correlação, muito certamente vai ter uma queda também do Bitcoin considerável e aí, com certeza, será um excelente momento para comprar. Maravilha, pessoal, e aí só mais algumas questões, vejam aí, falências, hein, gente, de empresas com passivos maiores de 50 milhões de dólares atingiram níveis nunca vistos desde maio de 2009, né, então, mais uma questão que a gente sempre comenta, não, Orfeu, mas o dinheiro do Fed é infinito, o dinheiro dos bancos centrais é infinito, mas quando começar essa quebradeira toda, o pessoal não tem o que fazer, tá certo? Não tem o que fazer. mesmo com todo o dinheiro do mundo, o valor das empresas, né, terá que ser recalculado. E vejam aí, mais uma questão, o retorno relativo da Berkshire Hathaway, quem conhece ela aí, né, a empresa do famoso Vahen, né, a gente adora chamar de Vahen, que os analistas sérios, né, Warren Buffett, e a gente, o Vahen, né, olhem aí, o retorno relativo, então, da empresa do Vahen, né, a OSP500 está atualmente em um nível baixo de 19 anos, em outras palavras, a BRK está atrasada no amplo mercado desde 2001, a proporção está no mesmo nível de 95, 25 anos de mediocracia, a pior parte da carreira de 50 anos do Vahen. Então, como sempre, pessoal, a gente traz aqui uma visão diferente, então, em um canalzinho aí, né, populista, que gosta, né, de deixar as pessoas felizes com a mentira, colocariam isso, né, vejam aí, olha só, né, o mercado é outro, é novo, na verdade, a gente vai trazer muito pelo contrário, né, pessoal, muito pelo contrário, falamos muito aqui do Vahen Buffett, que antes dessa crise ele estava ali com uma posição líquida, né, como nunca teve, e é exatamente essa questão que a gente trouxe, né, vejam aí que o maior ganho, né, que eles já tiveram exatamente foi na crise de 2009, então, entre 2007 e 2009, eles simplesmente conquistaram o lucro, né, de muitas décadas, então, é exatamente assim, esse tipo de estratégia é muito parecida com a nossa, né, então, quanto mais está aí longe dos fundamentos, mais eles perdem realmente em relação aos seus concorrentes, e quando vem a crise eles lucram absurdamente, né, então, imaginem, né, quando a segunda onda realmente for refletida na bolsa, o tamanho do lucro que eles vão ter, maravilha, pessoal, e aí, vamos começar, então, entrando no Brasil, não é mesmo, vejam aí que coisa, essa matéria que saiu também, Itaú faz propaganda contra corretores e irrita a XP, detalhe, 49,9% da XP é o Itaú, bom, vamos a algumas considerações, né, primeiro, sempre falamos aqui, as pessoas têm, né, a ridícula, né, visão de que é a mesma empresa, né, então todo mundo fala, não, eu confio na XP porque ela é Itaú, na verdade, e não é, né, há sim questões aí internas que diferenciam e muito essa abordagem, mas essa não é, nem é a questão principal, né, pessoal, a questão principal é, primeiro, incrível, né, como o Golias aí foi realmente atingido, né, pelo Davi, então as pequenas corretoras morderam, sim, com certeza, né, os grandes bancos, vejam o Bradesco também, teve um impacto enorme aí no seu valor e até agora não recuperou, então com certeza, né, de novo, além aí, a livre iniciativa, o livre mercado, ajudando nessa questão, mas também, né, temos que pontuar uma outra coisa também, que muitos investidores aí entraram em verdadeiras furadas dessas corretoras em 2019 e isso ele diz, é uma coisa, nesse comercial que você assista, está muito interessante, ele fala exatamente uma coisa aqui que a gente sempre falou, né, na hora de vender, ninguém fala o risco e aí a pessoa perde o dinheiro da vida, né, e aí vem a depressão, vem a tristeza, então como tudo na vida, novamente, né, pessoal, sempre tem os dois lados, mas realmente é muito, é bom, né, para a nação perceber aí que grandes bancos estão sentindo sim, né, em seus balanços, essa enorme quantidade de pessoas que saiu exatamente pela corretagem, saiu porque o banco é muito burocrático, saiu porque hoje, olha só, no próprio WhatsApp você resolve tudo com o seu gerente, então, é muito interessante, que tempos estamos vivendo, pessoal, que tempos, e aí para finalizar, vamos ver então o que está acontecendo, Morfeu, que você está tão preocupado com o Brasil, vejam aí, receita cai 33% em maio e tem pior mês em 15 anos, imagina então quanto não vai cair em junho, né, com essa reabertura aí bem tímida e é óbvio, né, de novo, o efeito em cadeia aumentando muito entre os meses, né, então, vamos ter isso na cabeça, a receita, né, ou seja, aquilo que o governo ganha com imposto caiu muito e vai cair muito mais, né, então, vejam essa outra questão, aí depois a gente vai somar tudo no final, a perspectiva de desemprego no Brasil é uma das mais sombrias no mercado emergente, diz o PNP Paribas, o mercado de trabalho já estava fraco antes da, problema aí, o que a gente sempre falou aqui no canal, hein, pessoal, o desemprego aumentou desde o surto e a recuperação provavelmente será longa, gente, de novo, mais um gráfico, cansamos de mostrar gráficos aqui relacionados ao nosso câmbio, onde o Brasil só perdia para Argentina, África do Sul, às vezes o México e aí está, então, mais uma vez, né, estamos ali em bem abaixo de uma lista tão importante quanto a lista, né, de desempregos. E aí, somando tudo, olhem aí, né, então pegamos tudo que falamos nesse vídeo com, né, o toque, toque aí, né, de, vamos falar também para não deixar as pessoas, né, não vamos falar palavrão no vídeo, né, com o toque aí de vocês sabem o que, para completar, né, a ópera bufônica, movimento por renda mínima propõe pagamento dos 600 reais até o final do ano, né, gente, então, não tem como, pessoal, não tem como ser uma tempestade mais perfeita do que essa. De novo, se vocês ouvirem, né, alguém falando, nossa, a crise nem chegou no Brasil, né, na verdade, tudo isso que aconteceu com essa doença aí, né, não impactou em nada o Brasil, o Brasil está voltando, vai ser crescimento em V, né, você está autorizado aí, se assiste o canal do Morfeu, a responder essa pessoa à altura, mas mantenha a classe, não é mesmo? Não fale palavrões, pois, né, a pessoa que tem argumentos aí não precisa apelar, tá certo? Então, gente, é a tempestade perfeita. Pensem que recorde de desemprego, esse desemprego vai afetar todos os setores, cansamos de falar aí, principalmente no Patreon, essas empresas aí que estão valendo mais do que antes da crise de varejo, esse desemprego vai afetar extremamente elas, porque quando você tem uma loja física, você vende muito mais, né, apesar de muita coisa estar sendo migrada para a parte online, você não vai conseguir ter tudo, o povo vai estar sem dinheiro, o povo vai estar desesperado, e não tem como você compensar, de qualquer forma, o FED pode, o nosso Banco Central aqui pode imprimir quanto o dinheiro for, a única coisa que ele vai conseguir é tirar o valor do nosso dinheiro, então com pouco emprego, o PIB vai ser extremamente impactado, a contribuição aí vai ser extremamente afetada, né, contribuição, né, as pessoas até xingam quando fala isso, o assalto, né, que o governo faz às pessoas, vai ser aí completamente prejudicado, ao mesmo tempo que o governo está gastando como nunca, tá certo, pessoal? então a gente costuma brincar que para quem falar que o retorno é em V, né, da economia, a gente costuma falar, o Brasil dormiu março e acordou em junho com um trilhão de dívida, com, olhem aí, 20% de desemprego a mais, né, com a arrecadação caindo absurdamente, e, com uma, além de tudo, né, com uma despesa mensal muito maior, tá certo, pessoal? Então, o único resultado que isso vai trazer, de novo, é o nosso câmbio, é uma recessão aí que vai durar décadas, né, e não tem como se comparar àqueles anos lá atrás, né, que as commodities estavam extremamente altas, mas é o que a gente também sempre fala, pessoal, não é motivo para se desesperar, é o apocalipse, não, gente, muita calma nessa hora também, a gente vai passar aí por um fundo muito grande, o valor das ações vai ter que ser corrigido, não pode continuar do jeito que está, vai ser muito corrigido, vai ser uma navalha aí na pele, na carne, muito grande, e depois, com certeza, no momento que der, então, não sabemos se é 2021, realmente achamos que é muito otimismo, né, muitas coisas aí já estão passando de 2021 para 2022, não sabemos como seria uma segunda onda, né, de infecção, mas, sim, vai ter um momento que a gente vai estar ali mais ou menos resolvido, e vai retomar um crescimento muito grande, e aí, novamente, tudo, né, quem conseguir comprar na baixa aí, quem tiver líquido, tiver dinheiro na mão, vai realmente mudar de patamar econômico, não há dúvida sobre isso. Maravilha, pessoal, então, mais um vídeo aí, né, recheado de informações, e além de todas as pessoas aí, né, que a gente agradeceu no vídeo, temos que agradecer também ao nosso amigo Roberto, que mora em Portugal, também, né, um dos nossos amigos aí do canal, que conhecemos, nessa corrente do bem aí, que conseguimos formar com esses grupos, é algo realmente extraordinário, então, um enorme abraço para o Roberto, muitas e muitas e muitas madrugadas, o conteúdo que ele compartilha comigo e com muitas outras pessoas, nos ajudaram aqui a fazer um vídeo legal, e a informação chegar a todo mundo, maravilha, então, Roberto, um grande abraço, cara, você é um cara show, uma pessoa de ouro aí mesmo, muito grato. Então é isso aí, pessoal, vamos continuar então, né, nosso canal não é só um vídeo aí, nós estamos realmente tentando criar uma comunidade do bem, que mude esse Brasilzão, então vamos ter esperança, não vamos nos deixar abater aí por todas essas notícias ruins. Maravilha, então, quem não faz parte ainda, esperem, né, para entrar novamente no WhatsApp aí em agosto, em julho, aliás, entrem no nosso grupo novo no Telegram, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço! Tchau!